Atenção candidatos às disputadíssimas vagas para o vestibular da Uncisal. O prazo para inscrição termina hoje à meia-noite. As provas acontecem em dezembro. Muita gente tem um sonho de estudar numa universidade pública e já tem gente ralando bastante para enfrentar as provas do vestibular da Uncisal nos dias 17 e 18 de dezembro. Quase 12 mil pessoas fizeram a inscrição, mas apenas 3 mil pagaram a taxa no valor de R$ 190. Mas atenção, o prazo termina às 23 horas e 59 minutos desta sexta. O pagamento deve ser efetuado até segunda-feira, dia 14, nas redes bancárias, de acordo com o horário bancário. Então é importante que o candidato que tem interesse, que ainda não se inscreveu, que faça sua inscrição até este horário que está descrito no edital. Quem vai fazer a prova com as cotas sociais é preciso ficar atento. Eles precisam, na hora do cadastro, fazer a opção pelo sistema de cotas, na hora que eles vão fazer a inscrição do vestibular. E eles precisam atender as especificações que estão descritas no edital, que é ter cursado em escola pública, todo o ensino fundamental 2 e o ensino médio sem nenhuma exceção. Esta professora tem uma dica para quem vai fazer as provas. Estudar com mais intensidade na reta final, para ter a oportunidade de adentrar uma das universidades sérias e voltada essencialmente para a comunidade pública. E o futuro médico também conta um segredinho. Relaxar é revisar o conteúdo que você estudou durante o ano, porque agora na reta final não cabe mais você aprender coisas novas. Durante toda a semana, nós mostramos a situação do transporte regular aqui em Maceió. Lotação, Uber e mototaxistas ajudam e muito na locomoção de milhares de pessoas todos os dias, mas nenhum deles estão autorizados a funcionar. Na última reportagem da série, a gente mostra que a Câmara está analisando a legalização dos serviços, mas ainda há muito o que se discutir. A lotação, que pode ser feita tanto por táxi quanto por carro particular, pode ser vista em vários pontos da cidade. A prática já existe há muito tempo e é bem aceita pela população por conta da agilidade e do preço, mas é irregular. A SMTT diz que fiscaliza. Tanto o taxista, que é regulamentado pelo município, mas faz o serviço de lotação aqui em Maceió, quanto o carro particular, que faz esse transporte aqui em Maceió, também são irregulares e estão sendo fiscalizados diuturnamente pela equipe da SMTT. Na Câmara de Vereadores, tramita um projeto de lei para regulamentar o serviço. Silvânio Barbosa é o autor do PL. É um processo lento, em passo de tartaruga, mas ele é extremamente importante para que a população tenha novas opções de transporte legalizadas no sistema de Maceió e, ao mesmo tempo, o município passa a ter uma nova receita de arrecadação, porque da forma que está desorganizado, a população amedrontada e o município pedindo receita, é que não pode ficar. O sindicato dos taxistas é a favor da regulamentação, desde que seja apenas do táxi lotação. Existe um interesse em regulamentar essa atividade, até porque, se ela é feita por carro de placa vermelha, se ela é feita por táxi, nada mais justo do que esse regulamento. E não é uma novidade. A gente já viu que em outras cidades do país tem esse serviço. E os mototaxistas? Existem mais de 5 mil em Maceió. Agilidade e preço são as vantagens do serviço. Em compensação, não é o transporte mais seguro. Até então, não há nada certo para regulamentar, apesar de projetos de lei em defesa da categoria. A SMTT diz também estar de olho. O mototaxi também é um serviço irregular. Do mesmo princípio, a gente parte com os carros descaracterizados, com as pessoas que fazem esse tipo de trabalho para a gente, para verificar e comprovar que está sendo feito um transporte de maneira ilegal ali. E a gente consegue também comprovar e também está sendo feita a fiscalização. Silvânio Barbosa pretende apresentar um projeto para regularizar a situação. O mototaxi vai atingir a outro número de pessoas na sociedade, onde o ônibus não chega, onde o carro não chega, onde o táxi de explotação não chega, onde o táxi comum não chega, que são justamente as grotas, as bielas, os povoados, regiões extremamente carentes e transporte rápido, onde também o município passa a disciplinar um novo sistema de transporte da cidade de Maceió. A polêmica da vez é o Uber. O serviço chegou em Maceió há cerca de um mês. O transporte funciona via aplicativo, onde você acompanha o trajeto dos veículos e paga com cartão de crédito. O sucesso do Uber está ligado principalmente ao preço da corrida, que está bem mais em conta em relação ao táxi. Uma lei federal permite o serviço no Brasil, mas cabe aos municípios regulamentar. Na capital alagoana foi proibido desde maio, mas mesmo assim, já existem em média 400 Uber em circulação. Eles até já organizaram carreata de protesto um dia desses. A SMTT segue a legislação local. A gente age através de monitoramento, através de carros descaracterizados, pessoas apaisando também, fazendo esse monitoramento desses veículos, para que possam ser comprovadas que esse carro realmente está fazendo transporte irregular de passageiro. Porque como ele não foi regulamentado ainda aqui em Maceió, então ele faz o serviço clandestinamente. O sindicato dos taxistas não é totalmente contra o Uber, mas quer que haja um controle. O Uber hoje não tem controle de quantidade, de qualidade, você não tem a quem reclamar. Se a tarifa, o valor foi certo, se o valor foi errado. Em relação ao Uber, o Ministério Público Estadual já se manifestou. Segundo o promotor Marcos Rômulo, a Procuradoria-Geral de Justiça será acionada. O promotor contesta a decisão da Câmara de Vereadores de Maceió. Caso a lei seja considerada inconstitucional, caberá ao TJ decidir a questão. Lotação, mototáxi, Uber, transportes clandestinos. Quem for pego pode ter o veículo apreendido e pagar multa de cerca de 2 mil reais, além de outras taxas, como a de depósito. Os serviços são bem aceitos pela população. Em uma cidade onde existe um sistema de transporte público deficiente, as alternativas facilitam a vida de muita gente que sente falta de ser ouvida. Fica a pergunta que não quer calar. Em meio a tanta confusão, onde ficam a livre concorrência e a mobilidade urbana? Eu acho que o sol nasce para todos, né? Agora, nós temos os gestores para justamente ver as quantidades, os quantitativos e ver a questão da necessidade, se é necessário ou se não. Nós temos que viver numa sociedade onde todos possam ter espaço de forma legalizada, adequada, onde ninguém corra fugindo da polícia, nem haja conflitos, como está existindo com as categorias hoje do Uber e do táxi. A seguir, a gente fala sobre a diabetes. Segundo é o dia nacional de alerta e combate à doença. Eu volto em instantes. Até já. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus